E aí galera, aqui é o ChrisKLBR, tudo bem galera? Estamos aqui, hoje estamos aqui no Roblox, no Modrig, é um modo de jogo que eu, minigame né, que eu decidi jogar hoje. Talvez eu vou jogar outro minigame também, vamos ver, vai depender do tempo aqui galera. Então vamos lá. Bora! Hora do show porra! Aqui eu peguei o normal, não sou modernada né, vamos lá, vamos se esconder do modern. E aí Vamos lá. Ah, vamos lá. Ixi, tá, pelo jeito tá aqui. Por aqui o assassino. Ah lá, cuidado aqui. Ixi, ixi, ixi. Ai, fudeu, fudeu, fudeu. Ai, socorro. Ai, socorro. Ah, não deu tempo. Morri. Eu fiquei preso no negócio. Vamos esperar agora terminar. Ah, vamos fazer o seguinte. Quando já foi, eu vou parar aqui o vídeo. E aí quando tiver a próxima partida eu volto aí. É melhor. E aí, galera. Voltamos aqui. Agora eu... Eu... Tomo de volta. Eu sou assassino. Vamos lá tentar fugir do assassino agora aqui. Sou inocente. Ah, o assassino. Ai, socorro. Ai, ai, já era. Ou não. O louco cara nem me matou, velho. Ah, me matou agora. Beleza, então. Vamos voltar pro... No... Próxima... Sessão aí, galera. Aí, galera. Já vai começar um novo jogo agora. Vamos ver. Inocente novo. Beleza. Ué. Ué, já morri? Quem que... Ah, eu acho que eram os caras mesmo. Nossa, que droga. Não acredito que eu já morri. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho. Talvez acaba porque era a primeira vez. Acabou rapidinho o round. Tá aí, acabou. Eu acho que nem vale a pena ficar... Ficar... Cortando o vídeo, galera. Eu acho que eu prefiro ver o... Deixar, porque... Demora mais de alguns minutinhos só pra terminar. Aquela hora... Na primeira vez, pra ter ideia, eu desliguei. E já... Logo, logo... Já em alguns segundos já começou o novo round. Quer dizer, terminou o round pra começar o novo. Aí, vai carregar o mapa já. Aê. Vamos lá, vamos lá. Inocente. Caramba, eu não consigo pegar... Eu não tenho sorte de pegar o assassino. Ué? Não tinha ninguém perto de mim? Que estranha. Tem uma coisa estranha, galera. Eu acho que eu vou mudar de... De sala. Eu acho que deve ter a hack, hein? Porque não tinha ninguém perto de mim. Eu vou fazer o seguinte. Eu já volto aí. Eu vou... Eu vou mudar de sala. Beleza, então, galera. Eu já voltei aqui. Eu tô numa sala diferente. Vamos ver agora. Vou esperar... Esperar acabar aqui. Que deve estar acabando já... O... Partida, né? E... Vamos esperar aí. Então... Aí, vai começar. Aí, beleza, vamo lá Caramba! Eu tenho azar, tô com azar, hein, galera Que eu tô pegando toda vez já Já o Tá certo, as outra vez lá Eu com certeza era hack Porque não tinha ninguém E eu morri Então é um negócio Muito esquisito Daqui a pouco eu acabo aqui já Aí! Tchau! 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 Ascina, assassina! Sai, sai, sai! Ascina, assassina! Ascina, assassina! Ascina, assassina! É, acho que... Eu vou sair daqui, vamos ver... Eu vou sair daqui... Eu vou sair daqui... Eu vou sair daqui... Eu vou sair daqui... Eu acho que morreu... O policial... Boa! Boa! Até que eu peguei uma... Já amou uma... Beleza, então, galera! Essa foi a gameplay de Roblox, né? Endmander! Se você curtiu, dá seu joinha... Se inscreve no canal... Dá seu like, beleza? Compartilha o vídeo... E quiser trocar ideia comigo... Com os inscritos... Eu vou estar passando o meu... O convite do meu server de Discord... Na descrição, beleza, galera? Obrigado, até o próximo vídeo... Fui! E aí